Olá, uma vez uma amiga minha, Regina Celi, muito querida, muito querida jornalista, vocês devem ter conhecido, ela me passou uma lição muito interessante, ela estava na praia, disse que a praia estava meio brava, e aí ela tomou um calmo, se embolou na areia, aí voltou correndo para o pai, chorando, aí o pai disse, minha filha, bora para a praia de novo, aí ela com muito medo, aí ele disse para ela, minha filha, olha, o mar vai ser sempre como a sua vida, cheia de ondas, de dificuldades, a vida vai lhe dar caldo, você vai levantar, mas olha, se mantenha firme, se você não pode bater de frente, fique de lado, e ela me contou isso assim como sendo a maior lição da vida dela, e não é que é verdade? se a gente for olhar aqui agora, aí, olha, aí vem aquela onda lá, branca, forte, mas aqui ela já está mais fraca, se você não pode bater de frente, bata de lado, fique de lado, mas a vida é como o mar mesmo, Lula Santos, quando dizia, nada será do jeito que já foi um dia, tudo pasto, tudo sempre passará, a vida vem em ondas, como, como o mar, moindo, e vindo, e finito. Hoje eu me lembrei de Regina Sérgio, minha queridíssima amiga, com grande saudade, e me lembrei desta realidade, que ela vivenciou, com o pai dela, por isso, quando você estiver assim, inquieto, perturbado, perturbada com alguma coisa, fite o mar, hoje eu estou serei, não estou inquieto, não, mas eu me lembrei, porque realmente as pessoas precisam ver as lições de Deus na vida, e essa é uma delas, olha lá, há ondas fortes, mas há lugares que não tem, que não tem onda, pelo menos estão mais fracos, e mesmo essas ondas fortes lá dentro, ela quebra, e chega na areia, suave, a areia pode ser, com certeza, de que tudo passa, não é verdade? A. 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 Obrigado.